E aí Fala aí na Sazul Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jalrei Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeira um cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês Do maior time nas Cruzes e Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vambora Falar aí sobre mercado da bola Porque o reforço fora dos trilhos derrapou Sob comando do Pessolano E a situação está preocupando bastante o Cruzeiro, né? Porque o jogador chegou sob grande esperança de render E teve uma negociação muito diferenciada A gente está falando aí do Wesley Que foi o único jogador, não o único, mas O jogador mais caro do Cruzeiro, o Bras da Janela O Cruzeiro pagou aí 16 milhões de reais Na contratação dele junto ao Palmeiras E até agora ele não performou, não rendeu O esperado, o Cruzeiro está bem em choque Com isso tudo, né? Se tivesse devolução, o Cruzeiro com certeza o faria Beleza? Isso aí, mano, é bem zoado Mesmo o que está acontecendo com o Wesley A gente, claro, esperava muito mais, né? Então, galera Antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Beleza? Então, galera Vamos embora falar aí sobre o Cruzeiro, né? Por que, meus amigos? O... Cabuloso se movimentou no mercado da bola Visando seu retorno à elite no futebol nacional Para a temporada 23, 16 Nomes chegaram na toca E todos respeitando os passos responsáveis que a Raposa precisa trilhar Por conta de seus cofres No entanto, um deles saiu da média dos valores desembolsados E começa agora a chamar atenção por uma iminente perda de espaço O atacante Wesley foi contratado após assar fenomenal bancar 3 milhões de euros Que é cerca de 16 milhões de reais na época Para tirá-lo do Palmeiras O negócio se mostrou fora dos trilhos Justamente porque a grande maioria dos novos jogadores do Cabuloso Não teve seus direitos econômicos comprados Como atacante, o Cruzeiro adquiriu 50% de seus direitos Por acreditar ser uma boa oportunidade Porém, o Wesley já engatou uma sequência de jogos Aos quais iniciou no banco de reservas E nos 5 primeiros jogos O jogador foi titular Jogou 90 minutos contra a Patrocínio Esposo Alegre e Atlético Mineiro E neste período, quando o Cruzeiro entrou nos eixos E começou a apresentar resultados melhores O jogador passou a ser acionado apenas entre os jogos E acabou ficando de fora do jogo contra a Caldense No momento, Gilberto e Bruno Rodrigues ganharam a primazia Outro que também perdeu espaço foi Nicão Mas este teve problemas com uma lesão, né? E precisou ficar de fora em duas partidas, né? E assim, galera Mas ele já conquistou seu espaço na última partida do Cruzeiro Pois será agora uma das peças chaves Para a reta final do Campeonato Mineiro, né? Mas assim, o Wesley, para mim O melhor jogo que ele fez com a camisa do Cruzeiro Foi o clássico contra o Atlético Tá ligado? Tipo, para mim, a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro Foi aquele jogo ali contra o Atlético Mineiro E eu gostei muito da atuação dele Eu acho que ele foi muito bem E eu torço para que ele consiga meio que performar dessa forma de novo Né? Claro, a gente acredita no futebol dele O Cruzeiro botou muita fé nele E ele tem que entender dessa forma, né? O Cruzeiro fez o esforço danado para tirá-lo do Palmeiras Gastou dinheiro que o Cruzeiro provavelmente não tenha Né? Um dinheiro assim que talvez faça falta, né? Que você poderia estar gastando em outros jogadores Tipo, os Cruzeiros montam um time Com jogador de 4 milhões, 3, 5, 10 Mano, dá para comprar 3, 4 Cara bom aí, mano E você fica aí tranquilo Agora você pagou 16 milhões Num cara que está na reserva E isso não é legal E a gente torce para que o Wesley consiga Meio que voltar aí aos bons tempos Porque ele é muito bom jogador Né? E eu acredito que ele consiga aí, né? É, vamos dizer assim Ajudar a gente, né? Eu acho que ele tem essa qualidade toda, né? E se ele conseguir dar essa volta aí Né? E recuperar-se Né? O seu bom futebol É cara aí para ser destaque do Cruzeiro em pouco tempo, né? E lembrando que ele é muito jovem Então o Cruzeiro ainda está no trabalho de formação com ele também, né? Que foi iniciado no Palmeiras e agora Encerrando no cabuloso, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito aqui no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau 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 Tchau